O Brasil está sob ataque. Nossa soberania está ameaçada. Perda de direitos históricos avançam com velocidade. A Casa Grande quer acertar as contas com as ruas e a luta de classes estampa com as manchetes do noticiário. O Brasil é muito maior que os golpistas. Para reagir precisamos ler, estudar e pensar um projeto de país. Precisamos construir um programa para o futuro que queremos. Para construir uma democracia, temos que mudar a política. Precisamos mudar a economia, o judiciário e a mídia. Somos um país enorme e diverso, mas que também precisa ser democrático. Num país democrático, os pobres não pagam mais impostos que os ricos e bancos não são mais importantes que escolas e hospitais. Num país democrático, a justiça não faz política e os políticos não escolhem seus juízes. Num país democrático, ninguém monopoliza o discurso, concentra informação ou impõe uma agenda única. É a esquerda que muda o mundo. E chegou a hora de um mutirão cívico e democrático para mudar o Brasil. A Carta Maior reuniu um timaço para ajudar a virar o jogo. Jornadas 2017. Veja como participar em jornadas2017.cartamaior.com.br Mas dizer que para mim é um prazer e uma honra poder ter recebido a incumbência de apresentar a Maria Inês, a palestrante desta noite. Embora tenha certeza de que isso é meio desnecessário. A maioria de vocês conhece a trajetória da Maria Inês como jornalista. Mas vale a pena mencionar algumas passagens da nossa palestrante. O trabalho da Maria Inês, desenvolvido ao longo de vários anos, é amplamente conhecido e reconhecido de altíssima qualidade. Se nós tivermos que buscar um parâmetro de qualidade jornalística, é o trabalho da Maria Inês. Durante quatro anos, a sua coluna no jornal Valor iluminou com análises precisas e aprofundadas o cenário político brasileiro. É referência de qualidade de análise do cenário político brasileiro, o trabalho da Maria Inês no Valor. Essa capacidade de análise, por um lado, e da comunicação, porque não é só analisar, é analisar e saber comunicar. Essa capacidade de análise e comunicação pode ser constatada em todos os outros veículos pelos quais ela passou, como o Jornal do Brasil, o Globo, o Estado de São Paulo, a Gazeta Mercantil, a Agência Dinheiro Vivo e o Jornal GGN. Depois, se eu esqueci algum, você completa. Maria Inês formou-se em jornalismo na Faculdade Casper Líbero, onde também foi professora nas disciplinas de jornalismo opinativo, jornalismo econômico e jornalismo político. É mestra em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, com a dissertação Os Jornais, a Democracia e a Ditadura do Mercado, a Cobertura das Eleições Presidenciais de 2002. Pode-se dizer que seus textos traduzem, em linguagem jornalística, a profundidade analítica do trabalho acadêmico. Em 2014, ao receber o prêmio Mulher, imprensa na categoria Repórter de Site de Notícias, lembrou que quando ingressou na carreira, poucas eram as mulheres atuando na área da política. Disse, abre aspas, receber o prêmio como mulher é quase um reconhecimento dessa trajetória como jornalista e como mulher dentro da política. Hoje, somos majoritárias na área política, no jornalismo. Eu acompanhei esta mudança, sou testemunha. Importante esse testemunho, dessa transformação nas redações brasileiras que ela traz para nós. Ela falou também, na mesma oportunidade, da esperança de ver um dia a questão de gênero desaparecer da profissão, com as mulheres em cargos de chefia e recebendo salários iguais aos dos homens. Disse, se isso ocorrer, não vamos mais precisar de um prêmio para as mulheres. No primeiro dia deste ano, de 2017, seus sonhos de ano novo mostram toda a sensibilidade de quem, em meio ao ódio e à violência que a gente vive, mantém vivas as esperanças de dias melhores. A Maria Inês escreveu, e eu leio, diz ela, Eu não sonho com um ano novo, sonho com um mundo novo, delicado, com pessoas novas, delicadas. Que a delicadeza invada suas vidas e as torne humanas. Que a humanidade dentro delas exploda em direção ao mundo e o transforme em um mundo delicado. E o mundo delicado trate com delicadeza todos os contemporâneos dessa era insana, que acreditam que eliminar pessoas pela guerra, pela fome, pelo preconceito, faz parte de uma torpe lei natural, que consiste em eliminar os mais fracos para que os mais fortes prosperem. Desejo um mundo melhor do que isso, feito por pessoas melhores do que essas que invadiram nossas vidas e nossas casas, com o discurso do ódio e contra o direito do outro. Nós os expulsaremos, com a delicadeza dos que sabem que só a igualdade é justa. Fecha aspas. A Maria Inês coordenou também a comunicação do Instituto Lula e escreveu um comovente texto de despedida de Maria Letícia. Começava assim. Não sei se um coração chora, mas a tristeza hoje é tanta que se torna lágrima, uma chuva de lágrimas, uma tempestade. Maria Inês, como o Palhares já disse, foi editora da Carta Maior, e o Palhares, ao me solicitar esta breve e pobre apresentação, porque havia muito mais o que falar, o Palhares, ao me solicitar esta apresentação, escreveu no e-mail Ela é uma das pessoas mais carinhosas que conheço na vida, um ser humano fantástico. Bom, eu não preciso dizer mais nada, precisamos ouvi-la. Boa noite. Estou comovida com a apresentação. Muito obrigada, Lala. Boa noite a todos. Eu estou aqui com muitas pessoas, com grandes especialistas, grandes cabeças. Eu acho assim, pensei muito no que falaria aqui e acho que eu achei que eu deveria trazer aqui o meu lado jornalista, o meu lado jornalista de política, que é uma coisa que eu tenho lembrado muito. quando eu vejo o PMDB, de repente, surgir de novo como se apossar do poder, e quando eu vejo as instituições se diluindo, os partidos políticos se diluindo. Eu escolhi o tema partidos políticos porque eu acho que esse lado institucional da política brasileira é o que foi mais afetado nesse golpe do ano passado. Não tínhamos um quadro partidário sólido. Ele traz os vícios do passado todos, que é o que eu vou falar daqui a pouco. E ele passou a ser bombardeado, primeiramente, pelo PT, que era a única coisa nova que tinha no quadro partidário. E o que eu sempre me coloquei, acompanhando esses ataques ao PT, que praticamente tem quase dez anos, desde 2005, é uma coisa sistemática, o que essa oposição que se uniu, do ponto de vista partidário, da mídia, do judiciário, o que eles pretendem, o que eles têm para botar no lugar? E tanto não tem o que botar no lugar, que a classe dominante foi obrigada a se utilizar do judiciário, que foi o grande artífice do golpe, continua achando isso, o Cunha. Os partidos tiveram o seu papel, o Cunha foi fundamental no golpe, sabemos agora, por Iunes, que existia realmente uma intenção dele, de ter uma bancada para torná-lo presidente da República pela linha sucessória. Mas o fato é que todo o quadro partidário foi absolutamente afetado. Não havia hipótese de atacar o PT pela moral e os bons costumes sem que isso chegasse nos partidos que realmente trazem a herança do patrimonialismo, como o PMDB, o PSDB, o DEM e todos os outros partidecos que tem por aí. E aí eu tenho teses que vou colocar para vocês. E uma tese que acho que está se consolidando muito na minha cabeça vem lá de trás, do início, do fim do bipartidarismo, quando os partidos começam a se reorganizar. Então, naquele momento, em 1979, existiu um único partido, de fato, novo, que era o PT. O PTB se reorganizou, o antigo PTB se reorganizou de forma muito precária em torno do Leonel Brizola, que tinha perdido a legenda no PDT. E os demais partidos, na verdade, eles acabaram reorganizando as antigas oligarquias que estavam no quadro partidário antigo, que transitavam entre o PSD e a UDN. Naquele momento, o grande projeto de término da transição democrática era do Tancredo Neves. O Tancredo Neves, ele, estrategicamente, fundou o PP. E o que era o PP? O PP trouxe os moderados do PMDB e fez muito mais do que isso. Ele arregimentou os antigos oligarcas que estavam abrigados dentro da arena. Ele conseguiu vários deles. Ele conseguiu, de alguma forma, equilibrar dentro do PT a representação sul-sudeste, norte-nordeste, trazendo essas oligarquias. E, na cabeça dele, é o seguinte, naquele momento ele já se constituiria, como uma força política, que fosse a valista de uma redemocratização conservadora. Atuaria no Congresso Nacional como a valista de uma transição lenta. Poderia, embora ele tivesse já a pretensão de ser presidente da República, não obstaria se ainda tivesse um general no meio do caminho no processo de transição. Ele negociava com o poder militar. Havia negociações. Hoje temos relatos de negociações. Naquela época, a gente tateava. Nessa época, eu cobria o Congresso Nacional nesse período. E a habilidade política desse cara para negociar nos bastidores e transitar pelo poder era uma coisa fantástica, junto com o Tales Ramalho, que era o segundo dele, junto com o Mira Teixeira, que, de alguma forma, representava o Amaral Peixoto, que era a genro do Getúlio Vargas. Então, enquanto ele fazia isso, essas negociações, ele consolidava o partido pela direita. Ele conseguia uma massa crítica, de tal forma, a intenção dele era que o PP se tornasse tão importante para a redemocratização e para os militares que advogavam que o país se redemocratizasse, quanto o PDS. Era o sucessor da Arena. Era uma disputa por espaço que era do PDS. O PDS era um partido que todo mundo dizia assim, não existiam grandes articuladores, e ele assumiu o papel de articulador da direita. Acontece que o partido começou a ir pegando o pessoal da UDN e do PSD. Essas oligarquias vinham na sua origem da UDN e do PSD. Não houve... O poder militar estava cindido entre os radicais, que não queriam a redemocratização e os que queriam. Caiu o goberido Couto e Silva, que era o grande articulador, que era também o cara que dialogava com essa oposição conservadora. O leitão de Abreu chega e acaba, para substituir o goberi nessas articulações, e acaba prevalecendo a lei da força contra a oposição. Foi aprovada a lei de vinculação de votos, que praticamente enterraria o PP na primeira eleição. E acabaria com as chances do Tancredo ser governador do Estado de Minas, que era o passo fundamental para que, mais tarde, ele reivindicasse ou articulasse para si a presidência da República. Então, houve um retorno do PP ao PMDB. Por que eu andei tão para trás? O PMDB, a partir de então, ele foi completamente contaminado também. Ele passou a ter uma maioria conservadora e foi contaminado pelas oligarquias que estiveram presentes na Arena e ocuparam as sublegendas da Arena, enquanto a Arena existiu, no Nordeste e no Norte, que eram as piores oligarquias brasileiras, as mais atrasadas. O Sarney... O Sarney não tinha entrado aí. O deputado Ulisses Guimarães, que acabou se apoiando nos antigos autênticos, mas por pouco tempo. O equilíbrio de forças entre a direita e a esquerda no PMDB foi muito favorável à direita e acabou expulsando a parte esquerda, que virou PSDB depois, quase no final do processo constituinte. Então, na verdade, o que aconteceu é que o PMDB, que vem desse momento, ele é o projeto... Do ponto de vista do papel a ser desempenhado nos governos, que era o que o Tancredo tinha na cabeça, ele é o PP. Ele é um partido conservador, altamente contaminado pela arena. Existem estudos que mostram que a origem da maioria dos velhos políticos do MDB, na constituinte, eles todos praticamente... Existiu uma grande maioria com origem no pós-constituinte, mas com origem na arena. Esse partido, ele se regionalizou, é assim, virou um partido quase que de negócios. Quer dizer, nunca se exigiu desse partido formado lá em... Com o perfil final dado pela incorporação ao PP. Nunca se exigiu um vínculo orgânico. Cada um tem os seus interesses próprios. Eles se ajudam na medida... A coesão interna é dada pelos interesses privados comuns entre os parlamentares. E, nisso aí, esse pessoal que tomou o poder no ano passado, o PMDB liderado por esse pessoal, era... Essas lideranças se consolidaram como despachantes de interesses privados. Não é mais do que isso. O que dá organicidade ao PMDB é um grupo que, pelas listas e pelas delações, sabemos, na época, quando o Temer assumiu a presidência do PT. A gente já conhecia a natureza desse grupo. São as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas que negociaram com o PSDB a coalizão que derrubou, praticamente, o DEM. O DEM era o parceiro prioritário do Fernando Henrique até que esse grupo tomasse um... nas negociações assumisse um papel mais importante que o DEM. O DEM acabou definhando a partir daí, tentou mudar de nome, não conseguiu. E a grande força dele, ele atraía as pessoas ou mantinha as pessoas dentro porque você tinha lideranças, as lideranças nacionais, entre aspas, eram os despachantes dos interesses privados e estaduais dos políticos. de negócios. É o seguinte, para esse PMDB, para esse partido de negócios, como para os pequenos, como para os pequenos partidos que também têm essa natureza, eles se constituem porque ganham parte do fundo partidário, porque conseguem doações em campanha, enfim, sabemos também desses. mas, assim, é uma natureza, essa natureza do partido de negócios é um partido que ele não precisa necessariamente chegar ao poder, chegar ao poder como como presidente indo para as urnas, inclusive porque ele não tem nomes nacionais para isso. O investimento dele não é no político tradicional, é o investimento financeiro em lideranças regionais. São todas elas, todas elas acabaram fazendo fortunas nos seus estados. e é o seguinte, o negócio é bem ou mal sucedido dependendo da influência que ele tenha dentro do legislativo. O legislativo é a coisa fundamental para esses partidos de negócios. porque, a partir das dificuldades de governabilidade que eles encenam para o governante da hora, eles conseguem o poder de transitar interesses de empresas, de pessoas. Eu posso estar chovendo no molhado, mas eu acho que isso é tão da natureza desse golpe, sabe? Porque, na verdade, quando o PMDB foi para o poder por acaso, ou não, existia uma articulação cunha anterior, ele estava salvando seus interesses negociais. você não vê no PMDB do Temer nenhum interesse em aproveitar essa passagem pelo poder e se consolidar como uma força nacional. Ele continua sendo um partido de interesses regionalizados. Eles fizeram uma divisão dos negócios federais. e estão fazendo, e estão convencidos, estão pagando um preço para conter as investigações que levam fatalmente a eles, dado o perfil do partido. Quer dizer, se ninguém do PMDB foi condenado, atribuamos à justiça. Todos nós sabemos que o PMDB é o partido mais comprometido com os negócios da política desse país. Então, é assim, o grupo de despachantes de interesses do PMDB assumiu o poder nacional para fazer o serviço sujo. O que é o serviço sujo? aí, eu acho que se restitui o velho perfil da relação da oligarquia brasileira com os interesses econômicos do momento. E, nesse caso, o que está acontecendo é que eles retomam o projeto do Fernando Henrique Cardoso, que foi interrompido no governo Lula, depois da queda do Palocci, é lógico. Mas, é a retomada de um projeto de forma radical, porque o PSDB ainda tinha pretensões de se constituir e acabou se constituindo, de fato, como uma alternativa de poder, poder federal, que é o que o PMDB nunca teve. Então, é o seguinte, o PMDB faz um serviço que, para ele, tanto faz, porque ele não vai disputar a eleição. A eleição é estadual e é em em colégio político, é um papel das suas oligarquias, é uma política atrasada. E, para passar no momento seguinte, por uma, na hipótese de termos eleição, que, nessa altura, eu não sei mais, eu acho que todo golpe sucedido de uma radicalização de medidas contra, medidas antipopulares, tende a interromper eleições, eu tenho um grande receio em relação a isso, mas a ideia, eu acho, que é passar o poder para depois, para pessoas interessadas, para esses interesses diretamente. O comprometimento deles, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que recuperar, o jornalismo tradicional não fez isso, o jornalismo alternativo não tem dinheiro para fazer isso, mas uma coisa que seria uma documentação disso que eu estou falando, é o período que precedeu o golpe, ele teve que o Eduardo Cunha foi o grande dificultador da governabilidade da Dilma, nesse período que ele estava dificultando a vida da Dilma, havia aquelas votações que eles votavam, não sei quantas coisas, que ele dizia que a produtividade da Câmara nunca foi tão alta e obrigava o Senado a votar. Naquele volume de coisas votadas, muitas delas, a maioria delas sem responsabilidade nenhuma, que eram coisas muito sérias para serem votadas atabalhadamente, ele passou interesses de tudo quanto foi setor. O setor de saúde, de seguro-saúde, ainda nós não temos ideia do que que o Eduardo Cunha criou para facilitar a vida desse... Algumas coisas a Dilma vetou e conseguiu pegar. Mas o levantamento do que foi aprovado pelo Congresso no período do Eduardo Cunha é uma coisa fundamental, uma tarefa fundamental para nós fazermos, para ver o estrago criado pelo Eduardo Cunha para conseguir dinheiro desses setores para comprar o impeachment da Dilma. Então, isso é uma tarefa nossa, isso faz parte da história do nosso golpe. A financiarização, o caixa que o PMDB fez para derrubar a Dilma e botar o Temer no poder. Bom, a outra coisa que eu queria falar é do judiciário, o judiciário nessa questão partidária eleitoral. Desde o governo Fernando Henrique, especialmente o PMDB no governo Fernando Henrique, especialmente o PMDB, o PMDB usou fartamente o Supremo, esse grupo do PMDB em especial, para os golpes internos que ele deu para evitar de ter candidatos à presidência da República. Na eleição do Lula, foi o Supremo Tribunal Federal que avalizou as manobras internas feitas nas convenções para evitar uma candidatura que, na verdade, significava um rompimento com o Fernando Henrique. Significava menos disputar poder do que uma tentativa da oposição interna de afastar o PMDB do Fernando Henrique. Na eleição do Lula, a segunda eleição do Lula foi feito isso, e na primeira eleição da Dilma também foi o Supremo que avalizou essas questões. O PMDB levou até o Supremo e o Supremo convalidou manobras vergonhosas da maioria, a gente não sabe se era maioria, mas desse grupo partidário contra os opositores ao apoio do Fernando Henrique na época. E, desde então, e daí eu tenho que ser clara, a gente pensa no Gilmar Mendes, é lógico, o Gilmar Mendes é o zervezeiro fazer isso, mas antes quem fazia era o Nelson Jobim. Quem inaugurou a prática de legislar sobre partidos políticos e interferir na vida dos partidos políticos e no processo eleitoral foi o Nelson Jobim. O Nelson Jobim era antes um PMDBista do que um ministro do Supremo. Então, a politização das decisões do Supremo pioraram depois do Gilmar, mas elas remontam a Jobim. Após isso, o sistema político brasileiro, com todas essas deficiências têm uma característica. Dada essa liberalidade que a lei tem de formação de partidos, que dificulta muito a governabilidade, o Congresso Nacional tentou várias vezes instituir algumas cláusulas de barreira que limitassem o número de partidos, com representação no Congresso Nacional. E o Supremo foi barrando sistematicamente essas tentativas. Então, todo mundo aponta como uma grande dificuldade da governabilidade, o excesso de partidos políticos. O Supremo referendou. Na verdade, essa é uma situação que existe por conta de decisões do Supremo. O Congresso tentou resolver isso. E, assim, tinha uma coisa entre as eleições, entre as eleições e a posse dos eleitos no Congresso. Nesse espaço de tempo, se a gente olha nas eleições sempre anteriores à decisão do Supremo de que as pessoas, os parlamentares não podiam mais mudar de partido, senão perdiam o mandato, você tem uma movimentação partidária que simplesmente reduz a quase nada o número dos pequenos partidos. Então, o partido que era eleito com um, dois deputados, entre a eleição, a posse do parlamentar dele e o início dos trabalhos parlamentares, o cara simplesmente mudava de partido normalmente para um partido do governo. Partidos com essa característica têm, para eles é fundamental estar com o governo, porque é assim que se faz política. Pelas emendas parlamentares, ele consegue agradar o seu eleitorado e consegue depois se reeleger. Ou é o compromisso que ele tem com o oligarca ali do pedaço que elegeu ele. Então, essa é uma característica de sempre da sociedade brasileira. E esse período de mudança de partido, ele servia, inclusive, para fortalecer os partidos da base governista. Então, o Fernando Henrique, ele fez as maiorias dele sempre não apenas com eleição, com as bancadas que vinham das eleições, mas com essa reacomodação partidária. Ele não precisava de ficar lidando ou negociando com 20, 30 partidos. Ele tinha os grandes partidos lá e, na verdade, a cooptação que ele fazia é para a pessoa que foi eleita para um pequeno partido, para um partidinho desse de aluguel, entrar em um partido que apoiasse o governo. Então, reduzia para burro as necessidades de negociação dele. Aí, é o seguinte, no começo do ano passado, quando assumiu o novo Congresso, isso aí pode parecer uma coisa polêmica, mas é um dado que eu queria dar para vocês pensarem. A gente tem esse quadro partidário que é absolutamente artificial. Não existe coesão partidária, não existe ideologia, exceto pelos partidos de esquerda. Eu estou excetuando os partidos de esquerda. Mas, na direita, no centro brasileiro, não existe partido político. Existia, existe um grande número de partidos políticos e existia esse espaço de reacomadação partidária que reduzia o número de partidos, já que o Supremo não aceitava cláusulas de barreira, reduzia o número de partidos dentro do Congresso Nacional, por adesão. Aí, vem o Supremo e diz que não pode mais mudar de partido. Teoricamente, a gente pode dizer que o mandato é do partido, mas isso, para a governabilidade, foi uma coisa terrível. Primeiro, porque não reduziu o número de partidos. Segundo, porque não houve o inchamento natural, mesmo de outros partidos de oposição, que o que acontecia é o seguinte, esses políticos regionais eram eleitos por um partido de oposição lá, porque era amigo do dono do partido regional, do Estado, chegava em Brasília e percebia que ele não teria nenhum diálogo com o governo e nenhuma facilidade do governo se ele estivesse no bloco oposicionista. Ele mudava. O PMDB normalmente servia muito para isso, para incorporar esses quadros. Então, é o seguinte, na hora que você tinha uma crise política fenomenal, criada pelo partido que tinha o vice-presidente da República e que tinha o presidente da Câmara, você fechou, no campo político, no campo partidário, você fechou a possibilidade de aumentar a sua bancada por adesão dos caras que estavam na oposição. Então, assim, o PMDB ia para a oposição, o PSDB estava na oposição, não sei o que. Esse bloco oposicionista foi para o impeachment segurando o seu pessoal lá dentro, sem possibilidade desse pessoal migrar para um partido de situação. O governo não teve a possibilidade de cooptação que os outros tiveram à farta. este governo da Dilma não teve. Então, é um dado para vocês pensarem. Dada a forma como funciona o sistema partidário, essa história de que o mandato é de partido, que partido? Que partido que existe nesse país? E por que o Supremo foi decidir só agora? depois que os ânimos já estavam acirrados, o Eduardo Cunha aprovou um projeto de uma janela de adesões. Aí, já acenando como a maioria para o Legislativo, já acenando que seria ele poder no lugar da Dilma. Então, ele acabou sendo beneficiário dessa janela e reforçando a sua posição. Então, é o seguinte, eu trago essas coisas para vocês para a gente dar um sentido na nossa análise partidária. Quer dizer, não é apenas o desgaste da Lava Jato. Eu acho que é um erro de cálculo das elites que, ao acharem que, acabando com o governo de esquerda e com um partido efetivamente constituído e forte, que ele ia resolver o seu problema de acesso ao poder, acesso direto ao poder, com esses partidos políticos. Os partidos políticos não resistiram à crise. Eu acho que hoje é difícil para a gente pensar numa eleição quem eles têm, que partido que tem uma, que se mostra como alternativa de poder para o eleitorado contra um Lula ou um PT. Eu acho que foi o feitiço contra o feiticeiro. E a outra coisa, eu me lembro que a gente discutiu muito no período da... da... pós-64, discutiu entre as esquerdas, e a gente tinha uma grande dúvida se a saída para a redemocratização era negociada ou era uma saída mais radical. O que é que... E hoje nós discutimos, por exemplo, a questão da ditadura dos direitos humanos com a consciência de que a anistia não foi fundamentalmente boa nesse processo de redemocratização. Ver os culpados pela tortura, pela... pela tortura, pelo Estado de exceção pagando pelos seus crimes era uma coisa muito mais didática e fundamental para a democracia. Eu estou jogando isso para os partidos políticos. A nossa democracia negociada resultou num quadro partidário de um... Na verdade, com um partido só, que foi o PT. Eu estou excetuando os pequenos, gente. Eu estou falando partido com... com chance de acesso ao poder político pelo voto. e na hora que o PT sofre esse ataque, é da gente se preocupar até da direita não ter conseguido dar conta desse seu projeto partidário, desse seu projeto partidário ser tão anacrônico e tão contaminado pela ditadura do jeito que é hoje. Aliás, falar nisso, passando rapidinho pelo PSDB, que é uma coisa que a gente conclui nesse processo que também não existe. Ele é um PMDB sem a estrutura regional que o PMDB tem, mas com as feições do PMDB, com a política de atração dos quadros de oposição no governo Fernando Henrique, que foi levada a tempo pelo Sérgio Mota, também um grande... a maior parte do partido é originária das antigas oligarquias que estavam na Arena. Então, a Arena contamina geral a oposição brasileira até hoje, assim como a Arena ao DN contamina geral essa união de partidos políticos com a mídia, essa campanha devastadora contra reputações e partidos, o uso do judiciário para razões políticas. Isso é uma coisa que a gente traz de muito longe e, nesse processo, novo processo de democratização, acho que precisamos pensar em arrancar essas raízes. É isso.